No final, as festas, botam pessoas aqui misturadas, fantasiadas. Já podia começar, hein? Fica a dica. Fica a dica. Acho que é engraçado tudo que você fala. Fica a dica. Vai na goleia, fica a dica. Os caras sem camisa de máscara, as mulheres só com biquinho. O que a gente quer comer amanhã na festa? Filé parmegiana, né? Chocolate. Chocolate. Molhado de chocolate. Nossa. O que é, Cacau? Cacau. Chocolate. Ah, boa tarde, Cacau! Boa tarde, Cacau! Pare de dar foda! Boa tarde, Cacau! A galera tá falando lá fora, muito foda. As pessoas estão comentando aí com razão, hein? Porque tá demais. Tá demais, o ar é babadíssimo. Vocês estão falando com chocolate, com cacau? Sim, eu tô te ensinando pra morango, sim. Ah, obrigada, Maraca. É só você ver essas coisas. Não, gente, tá sim, tá? Tá sim. Tô, tô. Não precisa fazer isso pra poder se mostrar. Ai, gente. Ai, gente. Mas hoje eu não quero nada pro seu braço pra fazer. Eu tô só concordando com o meu público. Então, vai fazer. É, e você com as pernas roxas? Sabe que o seu roxo melhorou? Isso aqui, o que que é? Acabei de coçar. Isso aqui? Isso aqui é uma pinta, mas tá vermelho porque eu acabei de coçar. É, vamos ver. O roxinho melhorou. Tá bem, né? E eu? Da bunda deve estar desse tamanho, né? Acabou. Você quer que eu mostre a minha bunda pra você agora ou pode ser uma estágio? Estágio. Estágio. É, você acha? Até, tipo, é assim. Eu não vou ouvir pra vocês. Isso. Eu queria que vocês ficassem nas semanas da minha casa. Claro. Escuta. Jura? Eu falei pra cada um hoje que eu não podia sair hoje porque eu não tinha onde ficar. Porque vocês três estão aqui. E Cacau também. E Cacau também mora lá em Ribeirão. Mas, tipo, eu também já tinha combinado a gosto com a escola. Porque, tipo, eu não tenho parentes, não tenho amigos aqui próximos. Não tem meu irmão que vai em São Paulo sem nenhum dia que ele mora. E aí eu falei, eu disse, Cacau, eu não posso sair hoje. Não, você tá aqui. Como é que eu vou ficar na casa de vocês? Tem Sergi, porque ele já tinha me oferecido pra ficar lá. E aí eu falei, Cacau, eu vou ficar na casa de mim. E aí eu vou ficar na casa de mim. Você tem que ser quente, você tem que ser quente. A honra dessa semana eu já gasto muito. Não, tem seis meses. Eu não quero você, viu? Eu quero os meus traços. Perdemos quatro seguidas aí, Cadu. Quatro. Loser. Ela tá com minha... Ah, pô, mano. Eu ia comer uma laranja.